Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento, o cuidado paga O clima tá gostosinho, que o clima tá gostosinho E é o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desse novinha com a loja Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desse novinha com a loja Desse novinha com a loja Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desse novinha com a loja Eu vou convocar as novinhas bem assim A viagem aquecimento, o infelado e vaginho Que o clima tá gostosinho Que o clima tá gostosinho Desse novinha com a loja É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desse novinha com a loja Devagarinho, 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 devagarinho Devagarinho, 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 devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, 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 devagarinho Eu desco, 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 desco Cabra! Vai, Chico, preta! Valeu, Danilo! Boazinho na hora que você tá marcando presença aí Um abração pra você, viu, Danilo?